O Pontal do Paranapanema, em São Paulo, é um dos grandes epicentros da grilagem no país. Desde o século XIX, a região é um barril de pólvora. Uma história que vai dos editoriais inflamados do Estadão contra o desmatamento no Pontal, nos anos 1950, a visita surpresa de deputados da CPI e do MST a acampamentos da FNL, em 2023, onde Ricardo Salles humilhou camponesas. Quer saber de onde vêm os conflitos agrários que assolam o Pontal? Vem com a gente! O extremo oeste paulista tem uma história marcada pelo avanço desenfreado do latifúndio sobre territórios indígenas, terras devolutas e florestas. E também é palco da luta de camponeses sem terras e ambientalistas. A grilagem de terras foi o instrumento de ocupação agropecuária do Pontal do Paranapanema. O primeiro grilo da região foi feito em 1856 por Antônio José de Gouveia, dando origem à fazenda Pirapó Santo Anastácio. Antes disso, em 1850, com a Lei de Terras e a necessidade de atestar a propriedade por meio de documentos escritos e registrados em cartório, a presença dos povos Ochi, Caiová-Guarani e Caingang foi sendo gradualmente exterminada e apagada da história oficial. A área foi considerada devoluta, ficando de posse do Estado. Fazendeiros, então, passaram a forjar documentos para comprovar o domínio da terra. Assim nascia a grilagem no Brasil e no Pontal do Paranapanema. No chamado sertão desconhecido, a grilagem de terras públicas correu solta. Em 1886, o governo de São Paulo, tendo comprovada falcatrua, organizou uma expedição de reconhecimento liderada pelo engenheiro Teodoro Sampaio para prosseguir com a colonização da região. Essa primeira frente de colonização veio junto com o estabelecimento de uma hidrovia e da ferrovia Sorocabana. Herdeiro dos primeiros grileiros, o coronel Goulart passou a vender terras para colonos europeus, uma grilagem dentro do grande grilo original. Essa repartição tornou-se uma estratégia recorrente para dificultar a identificação pelo Estado do que seria uma compra de boa-fé e o que seria roubo de terras. Os imigrantes se dedicaram especialmente ao desmatamento para o estabelecimento da lavoura de café. Ainda que os títulos de propriedade tenham sido julgados sem validade pela justiça, grandes e pequenos grileiros recorriam às instituições, formavam-se processos morosos e os fazendeiros seguiam lucrando com a produção. Para frear o desmatamento sem precedentes da região, o governo de São Paulo criou, ainda nos anos 1950, três reservas para preservar o restante da rica área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado. É dessa época a campanha do jornal Estado de São Paulo, o Estadão, contra a grilagem de terras e o desmatamento. Hoje, o jornal defende o direito sagrado à propriedade na região. Ainda assim, a ânsia por limpar o terreno para o cultivo continuava grande, tanto que há registro, na década de 1970, de aplicação do componente laranja, o mesmo usado para destruir florestas durante a Guerra do Vietnã pelos Estados Unidos, para acelerar o desmatamento. O monocultivo da vez era a cana-de-açúcar, que tinha mercado garantido com a produção de etanol. O interesse pela região envolvia também a exploração energética. O plano da ditadura militar era construir três usinas hidrelétricas no pontal do Paranapanema. Elas deveriam ser postas em funcionamento nos anos 1980, mas as obras foram paralisadas devido à crise econômica. Os desempregados foram para a rua, se uniram aos agricultores sem terra e fortaleceram a luta pela reforma agrária, com apoio da CPT. Retomando o legado da Liga Camponesa na década de 1940, o novo movimento transformou a região em um caldeirão. Poceiros expulsos das fazendas Santa Rita e Ribeirão Bonito, junto com os desempregados, ocuparam latifúndios grilados. Os trabalhadores foram despejados e acamparam às margens da rodovia. Entretanto, a chama já tinha sido acesa e desencadeou mais uma série de ocupações na região. Já alguns dos latifundiários e a polícia atuaram fortemente para desestabilizar os acampados. Foi em 1984 que os acampados tiveram sua primeira grande vitória. Franco Montoro, o primeiro governador eleito na transição democrática, desapropriou uma área grilada e estabeleceu um assentamento, batizado como Gleba 15 de novembro, data da primeira grande ocupação. A intensa grilagem da região e a conquista dos camponeses atraiu o MST ao pontal. No começo dos anos 1990, eles ocuparam áreas griladas primeiro no município de Rosana e depois no mirante do Paranapanema. Nesse contexto, é criado o ITESP que, mediante convênio com o INCRA, passou a pagar as benfeitorias aos fazendeiros para criar mais assentamentos. Se de um lado a luta camponesa crescia, do outro os fazendeiros se organizavam. Um polo importante da UDR se localizava exatamente no pontal do Paranapanema. A violência existiu sim por parte do Sem Terra, do Movimento Sem Terra. Esse sim, nós somos a vítima. Nós somos invadidos, temos nossa propriedade saqueada, destruída, queimada. Nós somos a vítima. Preciso deixar isso bem claro. As fazendeiras não têm nenhuma penalização. Não tiveram nenhuma penalização por ocuparem terras públicas durante todos esses anos. Ou seja, são só privilégios e benefícios. Ocupar terra pública é um crime. E há interpretações jurídicas que têm esse entendimento de crime. É que não há uma jurisprudência forte e uma decisão política nesse aspecto. Inverte as posições, né? Quando você faz uma ocupação nessas terras, né? Então, aí sim, são crimes. Então, é uma disputa de classe dentro também do Poder Judiciário, dentro do Estado. Hoje, o Pontal do Paranapanema abriga 117 assentamentos com cerca de 7 mil famílias. São mais de 150 mil hectares desapropriados para a reforma agrária, o que representa apenas 10% da terra grilada na região. Assentamentos que produzem comida de verdade, hortaliças, ovos, uma diversidade de frutas, carne bovina e leite. A reforma agrária pode crescer ainda mais no Pontal, que possui um volume de terras griladas que poderiam formar mais 300 assentamentos rurais, beneficiando 20 mil famílias, gerando soberania alimentar. Porém, essa não é a perspectiva do governador Tarcísio de Freitas, que acelerou a aplicação da Lei 410, de 2021, que prevê a venda de terras devolutas a preço de banana para grileiros. Na moiada, a moda paulista, o invasor poderá pagar 10% do valor real da terra para sua regularização. Terras essas que deveriam ser destinadas à reforma agrária. 80% das terras do Pontal do Paranapanema hoje estão concentradas nas mãos de fazendeiros, em grande parte grileiros, que cultivam principalmente pasto, cana e soja. Na região, resta apenas 2% de ecossistema original e a terra está exaurida. Enquanto isso, os assentamentos resistem. De olho na grilagem, de olho na história, de olho nos ruralistas. E ao invés de eu ganhá-la, ela é quem me ganhará. Minha nuca é o alvo preferido dos jacuzos, falam em reforma agrária, mas só vejo o alvo preferido dos jacuzos. Música Música